Vai dar uma dor. Agora são dois, vento e meio. A gente vem pertinho aqui. O vento e meio não tá gostando que a gente tá aqui não, perto não. Não aqui, ó. Tá gostando não. Invadindo o território dele. Aqui, outra aqui. Dois ventinhos. Outra ali. Aí aquele vem pra cá, aquele não tá gostando não. Ah, por causa do gato, que ele tá vendo o gato aqui, ó. Manila, ele tá vendo o gato ali, ó. É. A gente não vê que isso, viu som valente que só. Ele não podia ver um som daqueles... Sonhozinho que ia despegar ali. Tava aquele voo arrasando.